Música Os dilemas e reflexões sobre o papel da psicologia em relação aos povos indígenas brasileiros foram debatidos na tarde desta quinta-feira, durante o nono congresso Norte e Nordeste de Psicologia. Na atividade, os debatedores apresentaram alguns dos muitos desafios que permeiam a atuação dos psicólogos e psicólogas em territórios indígenas. A política de saúde tem uma perspectiva colonizadora de atuação com os povos indígenas. E isso é um problema para nós, quanto psicólogos, ao passo que nós somos profissionais que temos mais condições e sensibilidades para respeitar o saber dos povos indígenas, abrir espaço para esses saberes e ter uma atuação menos colonizadora possível, menos impositiva, menos... Música Música